Música E aí, galerinha do YouTube, beleza? Pra quem achou aí, teve pessoas que perguntou sobre as minhas caixas aí de som, né? Em relação aos graves aí do som, o som já tá aqui em casa já, no lugar dele Tem algumas coisinhas aqui que a gente tá trocando de fogão, por isso que dá essa baguncinha aqui Tem até um fogão aqui Em resumo, só pra mostrar pra vocês aqui as caixas do som Olha a situação das caixas, gente Novinhas, ó Vamos falar de novo Zerado Tanto uma, quanto a outra aqui, ó A outra aqui Tudo original Vocês podem ver aí Aqui, ó Vou dar uma aumentadinha pra vocês, tá na alfa aí Ó, não tá ligado o Logitech Certo? Sem o subwoofer Vou dar uma aumentada aí Ele dá um grave, galera Ele dá um grave sim Só que lá é mais Na casa dos meus pais O grave Detona Não que aqui não tá grave É que quem tá aí de fora aí do outro lado do vídeo Não tá podendo conferir Como eu tô podendo Mas assim Não é que não dá grave Dá grave Só que o grave de Lé é melhor Ó Aí o que que eu faço, galera? O aparelho tá normal Como vocês viram no último vídeo eu testei Caixas aqui tão show de bola Como eu mostrei agora pra vocês É a questão da acústica do lugar mesmo, né? Acústica do ambiente Aí Eu tô escutando aqui a alfa Só com ele Mas se eu quiser mais grave, né? Eu venho aqui, né, galera? Aperto o botãozinho do grave aqui, ó Pronto Agora sim a gente tem um grave legal Bem forte mesmo Mas hoje eu não tô afim, então Fica o grave do Aiva mesmo Que já tá legal Beleza, galera? Só pra esclarecer aí pro pessoal aí Que perguntou sobre as minhas caixas aí Mas elas tão aí, ó Um peronas E o som aqui Bate até Legal Essa musiquinha que tá tocando é de batida No rádio aqui na alfa Mas lá na casa da minha mãe Esse som, esse mesmo som Saiu muito melhor Saiu muito melhor Como o de lá Beleza, galera? Valeu E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo